Fala galera, beleza? Professor Paulo Daniel aqui, professor de informática para vocês, tá? A gente vai resolver hoje uma lista de questões da banca IBFC, focado para Polícia Militar da Paraíba, ok? Então, a IBFC a princípio é uma banca que não gera muita dificuldade na parte de informática, as questões são bem básicas, tá? Então vamos lá resolver uma lista de questões para você ficar confiante na matéria. Vamos lá galera, primeira questão. Então, primeira questão, uma questão que aborda um assunto que a IBFC gosta muito, fala sobre conceitos de internet, conceitos de intranet, tá? Então vamos ler a questão, olha só. Quanto aos conceitos básicos de intranet, assinale as afirmativas abaixo de valores verdadeiro ou falso, tá? Então vejam só, a questão ele fala sobre intranet, tá? Intranet é rede interna, né? Qual é a definição de intranet? Intranet é uma rede que utiliza a mesma tecnologia da internet, porém o acesso é privado, o acesso é restrito, tá? Então galera, tudo que você estuda na parte de internet vale também para a intranet. A diferença é, enquanto a internet é pública, uma rede pública, inclusive às vezes a prova fala de rede pública, a intranet é privada, a intranet é restrita, ok? Então vamos ler as alternativas, tem que marcar verdadeiro ou falso e marcar a sequência correta. A primeira, ó, a intranet é uma rede baseada em protocolos TCP e IP, tá? TCP e IP, o conjunto dos protocolos usados na internet. Se são usados na internet, também são usados na intranet, na rede interna, tá? Então a primeira está correta. Esse estilo de questão, que é bem comum da IBFC, eu gosto de fazer sempre olhando para a resposta, tá? Sempre olha para as alternativas, tá? Então, ó, eu tenho uma sequência aqui de verdadeiro e falso, tá? A primeira é verdadeira, então já dá para eliminar a letra C, porque na letra C ele fala que a primeira é falsa, a letra C está errada, tá? Segunda, vamos ver a segunda afirmativa dele, ó. A intranet é uma rede de computadores privada, perfeito, tá? A intranet é privada, a internet é pública, a intranet é privada, então a segunda também está verdadeira, tá? Se a segunda está verdadeira, você tem que eliminar a letra A, você tem que eliminar a letra D. Já achamos no nosso gabarito letra B de bola, ok? Então, galera, ganha tempo na sua prova, tá? Não precisa ficar lendo tudo. Eu li as duas primeiras, com a primeira eu eliminei uma, com a segunda eu eliminei duas e acabou, tá? Marca e vai embora. Mas aqui vamos ler a terceira, só para a gente ver o conceito, ó. O acesso ao conteúdo de uma intranet é aberto e restrito. Claro que isso está falso, olha só. A intranet é rede interna, rede privada, o conteúdo dela é só para os funcionários daquela empresa, para os servidores daquele órgão, certo? É uma rede que utiliza a mesma tecnologia da internet, porém o acesso é privado, o acesso é restrito, ok? Então essa é a primeira questão, gabarito letra B. Vamos à nossa próxima questão, olha só. Questãozinha de Excel, tá? Calcule o resultado da fórmula. Então, ó, galera, questão clássica, tá? A questão da IBFC sob planilha é sempre assim. Ele te dá uma tabelinha, vê que ele nem dá um print no Excel, ele cria uma tabelinha, joga na prova, tá? Deu uma fórmula. Então, aqui tem os valores da planilha, certo? Qual é a fórmula? Por exemplo, ó, média se A1 até C2 menor ou igual a 30, tá? Então vejam o seguinte, ó, tem que acostumar, função soma C, função média C, tá? Galera, essas funções, tá? Média, média aritmética, certo? O C é para dizer que eu tenho alguma condição, a média, se tivesse média de A1 até C2, fechando só, era para fazer a média do A1 até o C2, ok? O média C, o C é para dizer que eu tenho uma condição, um critério, digamos assim, tá? E aí, essas funções, tanto soma C quanto média C, eu sempre vou ter o intervalo de células de A1, 2.C2, 2.C até, A1 até C2. E aqui, sempre entre aspas, eu tenho o quê? O critério, qual é o critério? Valores maiores ou iguais a 30, ou seja, é para fazer a média dos valores maiores ou iguais a 30, tá? Então, ó, média que atenda ao critério, o critério do C, tá? Média se o valor for maior ou igual a 30, ou seja, fazer a média dos valores maiores ou iguais a 30, tá? O intervalo é de A1 até C2, tá? Então, ó, da coluna A até a coluna C, eu tenho as colunas A, B e C, da linha 1 até a linha 2, linhas 1 e 2. Então, os valores são A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Essas são as células do meu intervalo, certo? Se fosse só média, era para calcular a média de todo mundo, mas não é média, é média fi, tá? Tem o critério, tem que obedecer o critério. Eu vou fazer a média somente dos valores que atenderem o critério, que é maior ou igual a 30, tá? Então, ó, valor maior ou igual a 30, a gente tem o A2, que é 60. Ó, A1 não, A1 é 10, menor que 30. A2 é maior que 30, pega ele. B1, B1 não, B1 é 20, tá? Não está dentro do meu critério. B2, B2 é 50, maior que 30, tá? C2, C2 é 30, tá? Ó, igual a 30, pega também. E o C1 é 30, a gente pega também. C2 é 40, mais 1, certo? Então, ó, média dos valores maiores ou iguais a 30. Então, a conta vai ficar assim, ó. Nós temos 60 mais 50, mais 30, mais 40, sobre 4, para fazer a média, né? Então, vai dar 100, 150, 180, sobre 4, que dá 45. Dá gabarito letra C, ok? Então, vamos ver mais uma questão agora, questão que fala sobre editor de texto, Microsoft Office e LibreOffice. Tá? A questãozinha é fácil, tá? Vamos lá, olha só. Nos três parágrafos abaixo foi aplicado uma linha... E aí E aí E aí E aí